Car o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto queres a Senhor e te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando as lutas vierem me derrubar firmado em ti eu estarei Pois tu és meu escudo, ó Pai Toda minha alma deseja-te e junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia 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 Obrigado.